O Joelma, você tem uma ponte aérea, né? Eu tô morando em São Paulo, né, Serginho, agora? Mas sempre, claro, vivo no Pará, não consigo viver sem as minhas raízes, sem a minha cultura. Na verdade, é o que me move no meu trabalho e na minha vida, né? É a minha cultura. Esse amor pelo que a gente tem ali, que me abastece, na verdade. É o que me move mesmo. O Alexandre... Eu vou fazer um poema pra elas, pode? Faz aí, faz aí. Vou fazer pra você, hein, do Vinícius de Moraes. Eu tô aqui, eu tô aqui curtindo o Alexandre, essa energia dele. Você tá solteira, meu bem? Sabe? Eu tô solteira. O que não faz o isolamento, hein? Ele já tá no Tinder aqui do... É, tá solteira? Pode ser o WhatsApp. Teste rápido de cotonete, filha. Dá uns beijinhos. Uma cantada ao vivo, hein? De tudo, ao meu amor serei atento antes. Isso. E com tal zelo e sempre e tanto, Que mesmo em face do maior encanto, Dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. E em seu louvor, E de espalhar meu canto. E rir meu riso, E derramar meu pranto, Ao seu pesar, Ao seu contentamento. E assim, Quando mais tarde me procure, Quem sabe a morte, A angústia de quem vive, Quem sabe a solidão, O fim de quem ama, Eu possa me dizer do amor que tive, Que não seja imortal, Pois tu quer chama, Mas que seja infinito enquanto dure. Pulou o clima, hein? Eu sei que vou te amar, Por toda a minha vida eu vou te amar, Desesperadamente, Eu sei que vou te amar, E cada verso meu será, Pra te dizer, Que eu sempre vou te amar, Por toda a minha vida, Eu sei que vou te amar, Vamos, Joelma! A cada ausência tua eu vou chorar, Mas cada volta tua há de apagar, O que essa dor me causou, Eu sei que vou te amar, A cada ausência tua eu vou te amar, Vai, Leão! Quem será de viver ao lado do céu, Todo mundo, todo mundo! Por toda a minha vida, Muito lindo, meu Deus! Início de Moraes!